Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje o dia vai ser o melhor dia da minha vida, da sua vida, em nome de Jesus. Assim eu creio. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto, um dos assuntos mais comentados e ministrados, que é a respeito do servo Jó, esse homem que viveu dias de glória e de catástrofe na sua vida. O homem que saiu da riqueza para a pobreza em um piscar de olhos. E nós vamos tirar lições importantíssimas dessa história. Uma história que até muitos historiadores, teólogos, pensam que Jó não foi real. Mas, segundo a Bíblia, ele viveu, passou por tudo aquilo, mas triunfou porque ele era com Deus. Tanto é, que no primeiro capítulo, vou ler o primeiro capítulo e mais alguns, para ter uma noção melhor. Diz aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E aí vai mostrando a história de Jó. E aqui no capítulo terceiro diz o seguinte, E o seu gado era de sete mil ovelhas, ele tinha sete filhos e três filhas. E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil cameiros, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Riquíssimo! E o melhor de tudo, era temente a Deus e se desviava do mal. Está aqui no início, no primeiro capítulo, e logo a seguir, quando Deus tem uma conversa com Satanás, Deus fala que ele era temente. E iam seus filhos a casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Jó, ele tinha tanta comunhão com Deus, que quando os filhos faziam banquetes, depois ele prestava, fazia holocaustos a Deus. Para, se porventura os meninos tivessem pecado, enfim, blasfemado contra Deus, para Deus os perdoar. Então Jó realmente era um homem de Deus. Um homem que vivia segundo o que Deus queria. E aqui está dizendo o seguinte, logo adiante, os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu vou ler até aqui porque o texto é vasto, é longo, e provavelmente você já conhece esse relato. Sabe que Jó vivia, vamos dizer assim, com muitos bens, com seus filhos, suas filhas, sua esposa. E de repente, tudo acabou. Então o que nós queremos mostrar dentro dessa história, que poderemos tirar lições importantíssimas. Você sabe que Jó perdeu tudo, mas depois de tudo Deus o retribuiu. E Jó, mesmo diante de diversas dificuldades, mesmo diante de problemas de saúde, que pareciam intermináveis, ele coçava os braços com o capo de telha. Então ele esteve para lá do fundo do poço. Mas mesmo assim, não faltou a fé. A fé em meio ao sofrimento. O sofrimento grandioso. Será que alguém hoje aguentaria tudo o que Jó suportou? Então uma das lições que a gente pode tirar é essa, a fé em meio ao sofrimento. Segundo, que Deus estará sempre presente na sua angústia. Terceiro, o justo também sofre, padece. Por que isso? Porque tudo está no controle de Deus. Deus assim quis. E foi feito. Mas Deus também sabia o final da história. E por saber o final da história, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Ele deixou tudo acontecer. E Jó passou por momentos terríveis. Eu gostaria até de pedir a você, que está me assistindo, que olhasse, verificasse esse livro de Jó, lesse, para você tirar algumas conclusões. Você vai ver aí uma mistura de riqueza, pobreza, fé, Deus, o Deus que tudo pode, presente. Então eu gostaria que você lesse esse livro, porque você vai tirar lições importantíssimas. Porque às vezes, um pequeno probleminha na vida da gente, a gente quer reclamar, quer falar, murmurar. E eu já disse aqui, você sabe que Deus não age em cima da murmuração. E Jó foi fiel. Então essas lições de fé em meio ao sofrimento, Deus sempre presente, o justo também padece, são lições que a gente deve observar. Porque às vezes você vê uma pessoa como José do Egito, passou também problemas terríveis. E o que aquele menino fazia de ruim contra Deus? Pelo menos a Bíblia não revela nada. Mas ele passou por aquilo, porque Deus quis. Deus quis fazer de José governador da maior nação daquela época. Provavelmente também, talvez, você esteja passando por um problema que você acha interminável. Mas é Deus te preparando, meu irmão, minha irmã, para você alcançar coisas melhores. Porque Deus sabe o início, o meio e o fim. Deus sabe tudo. Deus sabia que Davi ia adulterar. Mesmo assim, ele constituiu Davi, rei de Israel. Deus sabe tudo. Então Deus sabe da sua história, da minha. Eu estou fazendo um pequeno relato a respeito de Jó, porque Jó é um personagem que viveu e que retrata muito bem o que é viver no meio da agonia com uma fé inabalável. E Jó lhe demonstra para você e para mim que a fé jamais poderemos perdê-la. E para mantê-la acesa, é preciso que você mantenha uma rotina de ler a Bíblia, de orar, de louvar a Deus, de ser fiel, de congregar, de procurar manter-se em uma perfeita comunhão com esse Deus maravilhoso, para a sua fé se manter alicerçada, sedimentada. Porque o dia mau pode vir, como diz Paulo. E no dia mau você tem que estar preparado, preparada. Então essa história de Jó mostra para nós que mesmo diante das adversidades, das dificuldades, das agitações da vida, nós poderemos sim sobreviver, porque nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus verdadeiro que cuida de você, cuida de mim e que está sempre atento, nos aguardando, quando é procurado. Então, meu irmão, minha irmã, tenha atitude. Não vou dizer que você não tenha, mas muitos que vão, estão assistindo esse vídeo, às vezes, leva a vida, como diz a música, deixa a vida me levar. E não é assim. Não deixa a vida te levar. Deixa Deus te levar. Eu digo sempre que eu tenho dito, sempre, tudo que vier para mim que venha do Senhor. Murmurar, de jeito nenhum, agradecer, sempre. Então, meu irmão, essa história, eu gostaria que você tirasse o tempo, não, hoje, amanhã, tirasse uns dias aí, para você ler esse livro de Jó, você não pode ler, sentar e ler de imediato, porque tem o trabalho, tem, mas leia, para você tirar conclusões importantíssimas, para tirar lições que servirão de base para a sua vida. Sempre eu estou me lembrando, Jó, sentas, e que servirão de base para a gente, porque dificuldades, quem não enfrentou? às vezes, está enfrentando dificuldades terríveis, deserto, que parece que não tem fim. É o velho processo, processo da agonia, da falta de tudo, você acha que está ruim, o pneu do carro fura, você acha que está ruim, daqui a pouco bate o motor, daqui a pouco é tal coisa que acontece também, mas Deus está cuidando de você. Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, Ele está bem presente, te acompanhando, mas neste te acompanhando, Ele está te moldando, te edificando, fazendo de você uma nova pessoa, porque o presente que está vindo para você é grandioso. é um propósito extraordinário. Eu estou aqui profetizando para você, está me ouvindo nesse momento. O propósito que Deus está chegando para você é de uma grandeza extraordinária, porque Deus é assim, Ele é bondoso, misericordioso, justo, mas Ele quer o melhor para nós, para você, para mim, e é nesse Deus que a gente deve confiar. Então, voltando à história de Jó, deu para você observar que Deus está presente sempre, que o justo pode sofrer, como? Passar por tormentas? Sim. E também a fé, que fé inabalável desse homem. E depois tudo para ele foi restituído. Então, ele saiu da riqueza, para a miséria e depois para o propósito extraordinário. Voltou tudo que era com condições melhores, mais confiante ainda em Deus. então, meu irmão, é isso aí, eu sei que muita coisa provavelmente deixei de falar, porque o assunto é grandioso, é de uma estrutura bem fundamentada, de tudo aquilo que esse rapaz viveu, mas que está aí servido de exemplo para todos nós, que mesmo diante da angústia, da amargura, a fé deve triunfar, porque ele tudo pode, Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Mas antes eu vou te pedir que você se inscreva no canal, como também ative o sininho das notificações, deixe o seu like depois de você ver toda essa mensagem, e que é muito importante para que o Evangelho seja cada vez mais propagado. Compartilhe também esse vídeo, será muito importante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão especial, por esse momento de estar aqui, falando para muitas pessoas, e que essas pessoas alcançadas sejam cada vez mais vitoriosas, e que, através desse relato, possam tirar lições importantíssimas. Eu citei aqui umas três, mas tem muito mais. A perseverança de Jó, a fé sedimentada de Jó, mostrou também que o Senhor não afasta de nós de jeito nenhum nesse sentido. Ó Senhor, eu te agradeço por esse momento, e que essa pessoa que está me ouvindo, Pai, seja cada vez mais sedimentada na fé, que tenha uma fé inabalável, que ela possa enfrentar todos os problemas, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso provedor, é o nosso salvador, e tenha certeza também que o Senhor tudo pode, que tem domínio sobre tudo, e que ela serve a um Deus todo poderoso, o Criador do céu e da terra. Muito obrigado, meu Deus, visite realmente essa pessoa, venha suprir todas as necessidades dela. Ó Senhor, quantas pessoas estão aí vagando com dificuldades, doenças quase que incuráveis, ou melhor, incuráveis para a medicina, mas para o Senhor nada disso prevalece, porque Tu és o Deus do impossível. Então entre com providências, Pai, na vida dessas pessoas, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, cure essas pessoas, traz uma tranquilidade para ela e para todos os seus familiares, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, glórias a Teu santo nome, e em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém.